A gente volta! Duvido vocês fazer sumir um mindinho no nariz igual eu. Wilson! Querido diário, hoje eu fiquei muito triste. Parece que ninguém do meu lado gosta de mim. Socorro! Tua mulher me agarrando. Cala a boca, Rafael Cortes, você vai ser meu. E agora você vai ser a nossa amiguinha. Não, não, ó. Não, mãe, não. Não, mãe, não deixa, mãe.